Nós vamos cantar agora, eu quero agradecer a presença do Dr. Gilberto Rezende que é uma bandeira da música sertaneja Vai um abraço para o senhor Dr. Gilberto Nós vamos cantar agora uma música de Tião Carreiro desse pessoal bacana que está presente um abração para o Dionísio dessa festa maravilhosa e o alemão que é o batalhador da música sertaneja o batalhador de trazer essas dúvidas tudo aqui na estância do Justino aqui um abração para essa moçada Nós vamos cantar para vocês do Tião Carreiro Amargurado, Tonio Alisson O que é feito daqueles peixos que eu te deu Aquele amor cheio de ilusão que foi arrastando o nosso querer Aonde foram tantas promessas que me fizeste Não se importar Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com o outro estejas vivendo nem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor Não se importe em nós Pois tu sonhava com a riqueza que eu nunca tive Desde que ao meu lado o mundo sofreste E meu desejo é que vivo E meu desejo é que viva melhor Só que siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda lhe possa ajudar Aô moçada Segura, Tonio Alisson Vai com Deus Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Eis aqui o peito aguardo Eis aqui o peito aguardo Que o mundo sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda lhe possa ajudar Aô meus amigos, muito obrigado Está aí os aplausos para o Edson Antônio